Hello! Se vocês ainda não me conhecem, me chamem de Jubis. Galerinha, no vídeo de hoje vocês perceberam que eu estou sentada, né? Então vocês não vão ficar me ouvindo reclamar o vídeo inteiro, 100% do vídeo, que eu estou cansada de ficar em pé. Então eu estou sentada, sentei aqui. E estava lá eu, né, Jubis Vilarino, num dia preguiçoso, no TikTok. Brincadeira, eu estava com visita em casa, falei, ah, vou ficar no TikTok. Estava lá eu, né, passando minha 4U de boa, porque eu sou muito ocupada. Passando minha 4U de boa lá, aí aparecendo aqueles vídeos lá de Roses, Roses, Miro, Miro, Miro. Enfim, tanto que eu e minha irmã até fizemos uma live assim, mas foi ela que ficou falando isso, eu falei três vezes no máximo. Enfim, a gente vê só pra ver o que ia dar. Depois eu mostro pra vocês, gente, uns cortes. Ai, que amei dessa. E estava lá eu no meu TikTok e tudo mais, aí passou um vídeo. Ai, tutorial cabelo romântico. Eu falei, ué, como que o cabelo pode ser romântico? Existe isso? Foi assistir, né, porque eu sou muito ocupada, como eu disse. Assisti no vídeo, a mulher sei lá o quê. Ai, você pega essa merda e tudo mais. E no final, quando chegou no final, eu não tinha colocado expectativa nenhuma. E quando chegou no final, ficou bonito. É isso que eu quero, um cabelo bonito. Começando o quê? Eu ainda tô doente, não se ficar feia, é culpa da gripe. Desculpa, não tem, mas tem que culpar. Enfim, o meu cabelo, ontem à noite, eu lavei ele. Só o cabelo com muito sono. Gente, eu tava com muito, muito sono. Liguei o secador, eu fiz... Eu passei literalmente só aqui no meio. Eu nem sequei ele direito. Então ele tá assim, ó. Ele tá ondulado, ele sei lá o quê que é, está quebrado. Porque eu não pranchei, eu fiz nada, eu não sequei direito. Sim. Mas como ele tá com progressivo, eu não tô reclamando não, né? Porque tinha um tempo que eu tava sem progressivo aqui. Se eu lavasse e não secasse, ele estaria assim, ó. Então tá tudo certo. E assim, o meu cabelo eu meio que caguei com ele, né? Porque eu cortei ele em fevereiro. Aí eu tô tentando recuperar o tamanho dele. Tipo, o tamanho que ele tinha antes. Assim, tá meio grandinho, vai. Só que, tipo, não tá do tamanho que eu quero. Então eu caguei com ele. Então eu vou tentar fazer esse penteado romântico, mesmo que eu não tenha tanto cabelo pra isso. É um tutorial? Não sei. Porque é um tutorial seguindo um tutorial. Mas se você quiser copiar, primeiro eu vou começar penteando. Que, ó, sempre começa penteando pelas pontas. Pelo menos no tutorial fala isso. Das pontas até a raiz. Eu fazia isso às vezes. Tipo, pentear das pontas até a raiz. Até que ajuda. Mas meu cabelo tá caindo muito. Não sei, mas o que eu faço pra parar de cair? Eu tô usando todo esse fortalecedor. Tô usando aquele olhinho lá. E mesmo assim, não para de cair. Eu vou ir juntando esse cabelo aqui e vou ir deixando aqui do lado. Porque senão vai ficar tudo no chão depois. Agora o próximo lado. Meti as pontinhas. Aqui, pronto. Assim. Ai, ui. Ai, que dor. Tinha um nozinho ali que arrancou meio o tufo de cabelo. Certeza que doeu. E é isso. Beleza. Agora, a mulher faz assim. Ela pega... É que eu não tenho pente fino. Mas enfim. Ela pega e tal. Joga o cabelo pra trás. Aí ela vem. Pega toda a parte de baixo primeiro. Tipo, pegando aqui da orelha. Tá vendo? Pega sempre da orelha. Ai, será que é do topo da orelha? Não sei. Vou pegar do topo da orelha. Nossa, que complicado. Que complicado, meu Deus. Que complicado. Pronto. Eu pentei o resto pra cima. Aqui. Ai, eu acho que eu tenho que prender essa parte, né? Não sei. Olha isso. Que eu vou... Já é alguma coisa. Vou prender essa parte. As pontas todas quebradas. Ai, finge que não viu, gente. Finge que não viu. Pronto. Ai, vai, filho. Pronto. Ai, meu filho, fica. Ai, que cabelo inútil. Nem pra ficar aqui no negócio. Ai, que penteado lindo. Sairiam com isso? Sairiam? Eu passo o condicionador na raiz, gente. Por isso que fica cheio de negocinho. Não me julga. A única forma de deixar ela é raiz baixinha. E, gente, lembrando. Isso pra ela só com chapinha. Eu não vou usar babyliss, porque senão vocês vão falar que eu tô roubando. Então, eu vou usar só a chapinha. Então, bora lá. Eu não sei por onde começar. Ela começou pranchando a raiz e depois fazendo o resto. Eu vou começar aqui, ó. Pranchando a raiz. Pranchei a raiz. Eu não vou pranchar o cabelo todo, porque ali eu já vou, né, ondular. Não, eu vou pranchar o cabelo todo. Só o cabelo... Aí ela falou que é pra pegar a mecha pra baixo. Assim, eu colocar a mecha pra dentro. Eu tô indo ao olho da câmera, então eu não tô enxergando direito. Se tá certo. Enfim, ó. Coloca a mecha pra baixo. Assim. E essa tá pronta. Já é alguma coisa, né, gente? Acho que o dela não ficou exatamente assim, mas já é alguma coisa, como eu disse. Tá, vou pegar uma mecha maior agora, que ela disse que gosta das pontas dela bem cheias. Então, pras pontas ficarem bem cheias, ela pega mechas bem grandes. Então, ó. Aqui. Aqui. Aí eu enrolo pra dentro. Eu não tô enxergando se tá certo. Nossa, claro que não tá certo. Gente, eu não tô enxergando. Isso é muito ruim, não enxergar. Ai, eu tô ficando agoniada. Tô ficando agoniada. Não tô gostando. Eu preciso de um espelho. Só que eu não quero levar pro banheiro. Porque meus vídeos são tudo lá no banheiro. Já tô ficando enjoada naquele banheiro. Bom, se não era pra ficar assim, agora vai ficar. Eu que faço as segras, entendeu? Então, ó. Prancha raiz. Agora que eu aprendi. Aprendi. Não aprendi. Agora que eu tô pegando o jeito, ó. Prancha raiz. Desce. Opa. É, não peguei o jeito, não. Não adianta. Tá, desce. Vira, mexe pra dentro. E desce. Acho que é assim. Ai, meu Deus. Ai, eu tô quebrando todo meu cabelo. Nessas graças. Ai, gente. Por que que ele fica tão buracochou? Por que que ele fica assim? Olha isso. Eu não queria só isso. Meu Deus. Tão difícil assim fazer um cacho com cabelo. Ah, vai ficar assim mesmo. Ninguém vê os cachos de baixo mesmo. O importante é os de cima. Tá dando certo, eu acho. Tá dando certo, vai. Em alguns ladinhos, tá. Gente, esse cabelo tem que ficar um cabelo romântico. Senão eu vou estar gravando esse vídeo à toa. Eu não gosto, tipo, de ensinar uma coisa e no final dar errado. Porque parece que eu perdi todo meu tempo. Bom, o importante é a tentativa, né? E é isso. É que nesse canal aqui a gente é realista. Lembra do vídeo que eu fiz de... Ai, tentando ficar a noite acordada e eu falhei. Porque eu acordei no dia seguinte e finalizei o vídeo. Tá tudo bem, sabe por quê? Porque esse canal é realista. É melhor do que eu dormir e vir falar aqui pra vocês que eu consegui ficar acordada. Não consegui. Vou mentir pra quê? Não consegui. Próximo, mexa. Colocar a chapinha aqui no chão. Eu não quero outra cicatriz. Pô, mexa, agora que eu vou. Ai, preciso dele repetido no meio. Ai, eu preciso dele no meio. Tá me irritando. Aqui... Tá, foi. Ai, nunca mais vou passar condicionador na raiz, eu juro. Eu vou prender toda essa parte. Que eu não vou fazer ela agora. Aqui, pronto. E vou pegar essa parte aqui, aqui do meio pra baixo. Deu pra entender? Deu pra entender? Não tá exatamente o meio, né? Mas já é alguma coisa. Aqui pra baixo. Pronto. Tá ótimo. Não tá reto, mas tá ótimo. Ai, meu Deus, eu tô agoniada. Preciso, gente, de um espelho. Ai, tá calor também. Ai, eu fico passando chapinha. Nossa, eu tô com duas blusas. Não sei por que eu tô com duas blusas. Eu tô com uma blusa embaixo dessa. Por quê, meu Deus? Tá, vamos lá. A gente consegue, vamos lá. Mas que eu tô agoniada, eu tô. Acho que eu vou ligar esse ventilador, hein? Às vezes eu não tô ouvindo um somzinho de vento comigo. Vocês gostam? Ai, eu vou ter que ficar com o cabelo na boca. Ó, acho que esse vai, hein? Eu tento fazer as coisas direitos nesse canal. Mas nada dá certo. Por que que nada dá certo? Agora esse eu acho que vai. Ó, 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 ó. Esse foi. Pelo menos um, né? Ficou com o cabelo reto e uma pontinha pra dentro. Fava triste a situação ali, viu? Fava complicado. Ai. Gente, quantos graus são necessidades de vocês? Acho que eu tenho que pegar mechas menores pra dar certo. Mas no próprio vídeo ela fala que mechas grandes vai deixar o cabelo cheio nas pontas. Tá muito calor. No tabuco tá calor. Tá muito calor. Vocês aguentariam esse som por mim? Vocês aguentariam sim ou não? Por favor, falem sim. Porque senão a youtuber aqui derrete. Acho que agora eu peguei o jeito. Só que eu queria fazer mechas grandes que nem a dela. Pra ficar igual no final. Que nem a da menina que eu vi. Que assim não tem muita graça, né? Mechas pequenininhas porque não vai ficar cheio igual dela. Aí eu tenho que pegar... Gente, essa parte aqui é a pior, né? Você ficar puxando esses cabelinhos pra pranchar. Quem prancha o cabelo entende. Cadê? Cadê a que eu deixei passar? Aqui eu não sei se eu deveria ondular ela. Eu vou colocar só pra dentro, assim. Ela é muito pequena. Pronto. Agora... Agora tem que soltar a outra parte. Vamos lá. Agora, gente. Aqui que muda. Porque as partes de baixo... As mechas de baixo estão com os cachos pra dentro. Vocês viram, né? Eu peguei uma chapinha e colocava pra dentro. Esses aqui de cima vão ser com os cachos pra fora. Vamos ver se eu consigo. Vou separar assim, ó. Pra ficar mais fácil pra mim aqui. Vamos cantar uma música enquanto isso. A galinha pintadinha. Vamos julgar a música. Tá, tem uma galinha. E o galo carijó. Tem o galo carijó. Gente, eu não tenho o que saber. Carijó é o nome do galo ou é, sei lá, tipo, espécie. A galinha pintadinha, acho que é o nome dela. Mas e o gato carijó? O gato, meu Deus. O galo carijó, ele é o quê? A galinha usa saia. A galinha usa saia. Ela gosta de usar saia, a galinha. E o galo paletó. E ele gosta de usar paletó. Tudo bem. Cada um tem seu estilo, né? E pifo pra dentro de novo. Fui burra. Calma, família. Parti do outro, já passo pra fora. A galinha ficou doente. Coitada da galinha, né, gente? Todo mundo fica doente. Eu mesma sou doente agora. Minha voz não tá mesmo de sempre. Tá tudo bem. Todo mundo fica doente. Tá. E o galo nem ligou. Iiii, por que que o galo não ligou? Depende, né? Se eles são muito amigos, não são casados, é feio ele não ligar, né? Só que aí se eles são completos desconhecidos, tipo, tá ali, só existindo. Então, o que que ele tem a ver, né? O galo não tem nada a ver com isso. Enfim. O galo não ligou. Mas vamos levar em consideração que eles são amigos. Os pintinhos foram correndo pra chamar o seu doutor. Olha, tá vendo? Foi os pintinhos que foram correndo. Porque o galo não fez nada. Porque o galo, ele é um incompetente que não ajuda a galinha. Que eu não sei se eles são amigos, se são casados, se são namorados. Não sei o que que eles são. Mas é um incompetente que não ajuda a galinha. Eu não sei por que que eu tô julgando a música da galinha pintadinha. Meu Deus do céu. Por que que eu tô... Eu tô parecendo a galinha pintadinha, né, gente? O que que deu na minha vida, né? A que ponto eu cheguei pra ficar julgando a galinha pintadinha. Enfim. Tá bom. Última mexinha deste lado. Última mexona, no caso, que eu vou repartir em peixinhas. Eu até tentei facilitar as coisas pra não ficar estressada nesse vídeo. Porque vocês sabem que eu sempre fico estressada, né? Eu até tentei facilitar. Eu vim aqui pra outro cenário, né? Porque eu tava cansada daquele banheiro. Eu sentei, né? Fiquei sentada pra não ficar reclamando que tava no pé. Não queria sentar. Hum. Abri a varanda pra entrar no ar. Então eu não sei por que que eu tô... Já tô ficando estressada. Acho que é por causa do calor. Se tivesse frio, eu ia super de boa. Se eu não tivesse doente, né? Porque toda hora eu tô ficando doente. Não aguento mais ficar doente. Alguém, por favor, me cura. Eu agradeço se alguém me curar. E eu fiz com a mecha pra dentro de novo. Ah, tudo bem. Vai seguir a mesma sequência do outro, né? Porque a primeira mecha do outro eu também fiz pra dentro. Então... Tudo certo. Tudo certo. Isso daqui já tava aqui, né? Isso daqui já tava. Tá aqui. Bora. Próxima. Gente, já cansei de ficar fazendo isso. Tô cansada já de fazer isso. Tô cansada. Minha mão já tá doendo já. De tanto que eu já fiz isso. Já deu. Meu braço já tá doendo. Deixa eu ficar levantado. Já deu. Tá calor. Seu chameleza tá quente. Não, tô estressada. Tá vendo? Eu não consigo começar um vídeo de bom humor e terminar de bom humor. Não dá. Tô estressada. Tô estressada. Ah, vai ficar assim mesmo. Tem que ser doente. Tá. Próxima agora. Mexa da frente. Começar com as de baixo. Aqui foi uma. Agora a próxima. Foram duas. Aqui agora a próxima. Foram três. Agora vamos ver como ficou o resultado disso. Não tá romântico. Vou mostrar de costas. Não tá romântico, mas é alguma coisa. Entendeu? Ó, aqui não tá romântico, mas é alguma coisa. Você não olha pra esse cabelo e fala Nossa, que cabelo romântico. Nossa. Até porque nem tá igual da menina do TikTok que eu vi. Mas tá uma coisinha bonitinha, tá vendo? Tá uma coisinha legal. E vai ficar assim mesmo. Porque eu tô cansada já. Então esse foi o Me Força. Se você gostar, deixa o seu super like. Se inscreva no canal. Ativa o sininho de notificações. E é isso. Beijo, beijo. Tchau, tchau.